Como instalar uma tomada RJ45? Grau de dificuldade, um martelo. O acesso à multimédia tornou-se num elemento de conforto em casa e o padrão NFC15100 planeia equipar a casa com uma rede de comunicação verdadeira. Esta rede de computador, telefone e televisão é alimentada por um cabo de 4 pares que vai de uma caixa de distribuição específica a cada uma das tomadas RJ45. Podem ser feitas conexões muito simples com o sistema de auto-extração do conector. Irá precisar de um cabo torcido de 4 pares UTP categoria 5 ou 6 e tomadas de parede RJ45. Basta ter um alicate de corte, um descarnador de cabos e uma chave de fendas. Cabelagem em estrela. Tudo parte de uma caixa de comunicação instalada em geral na bainha técnica da caixa, chamada GTL, logo por baixo do quadro elétrico. Na maioria dos casos, esta caixa inclui a chegada de linha telefónica chamada DTI, um filtro ADSL, um terminal de terra, um divisor de TV e conectores RJ45 para conectar as tomadas multimédia RJ45. Cada tomada de parede RJ45 deve ser conectada diretamente a um cabo de 4 pares da caixa. Estamos a falar de cabelagem em estrela. O cabo de 4 pares deve circular por uma bainha ICTA da caixa de comunicação à tomada RJ45. Como é uma corrente fraca, é proibido passar o cabo de 4 pares numa bainha onde já circule a corrente forte e fraca dos setores. Preparar as conexões. O cabo de 4 pares deve chegar diretamente à caixa de montagem na parede. Deixe algum espaço no cabo para trabalhar à vontade. Corte a bainha para revelar os fios a 5 cm de comprimento. Desembarasse os pares e organize-os por cores. A calibragem de código A é o código antigo EOA. Regra geral, numa nova instalação, está tecnicamente livre para fazer o que quiser, mas o habitual é o código B. Numa instalação antiga, é necessário verificar a cabelagem das outras tomadas. Preparar as ligações. Se os modelos divergem entre fabricantes, o princípio de conexão é muito semelhante. Comece por remover a tampa do conector depois de a destravar, fazendo-a girar ou inclinando um clipe. Insira os fios no centro até que pare no final da bainha do cabo. Espalhe os fios e coloque-os sem os tirares ao lado de seus respectivos entalhes, seguindo o código de cores marcado com B nas etiquetas. Ligação da tomada. Recoloque a tampa do conector na direção correta e pressione. É conveniente para o conector que os fios sejam automaticamente descarnados por pequenas ripas. Dependendo do modelo, é necessário pressionar com força ou, por exemplo, girar o sistema de bloqueio que atua como uma alavanca. Corte os fios o mais perto dos conectores, exceto o fio terra, o fio desembanhado a colocar na ranhura. O excesso deste é girado em torno do bloco de terminais, mas não é cortado. Fixar a tomada. Substitua a tomada na caixa de encastrar e a parafuse. Prenda a placa de fachada e a sua tomada está pronta. Uma infraestrutura com fio que conecta os seus dispositivos de comunicação em ótimas condições de desempenho.